Eu li aquele livro Cabeça de Campeão. Ai, eu ainda não li esse. É, raro de encontrar, mas assim, eu encontrei num sebo lá, apaguei, sei lá, o olho da cara no livro. Mas li porque essa questão do como funciona a mente de pessoas que buscam resultados extraordinários, ela, essa essência, ela é muito aplicada a qualquer pessoa, inclusive quem trabalha com vendas. Porque a gente fala que um aspecto muito importante de vendas é a ambição e o desejo de continuar crescendo e evoluindo, mesmo sendo grato por aquilo que você já tem. Então, a característica de um vendedor que é campeão, ele é grato, mas ele não é satisfeito. Ele quer crescer. E, em contrapartida, um esportista, uma pessoa do esporte que não se contenta com o resultado, mas busca aprimoramento constante, busca, de fato, ter a sensação da vitória, move muitas coisas dentro da nossa mente. E eu acredito que, aí é o que eu quero te perguntar, você ter sido vice-campeã mundial de patinação com uma trajetória de 20 anos nesse esporte, o que você acredita que quando você recebeu esse prêmio e viveu essa experiência, né, de ter um resultado muito relevante, como que isso influenciou a sua mente para você alcançar outros resultados em outras áreas da sua vida? Olha, eu vou começar pelo lado mais que eu trouxe da minha mãe. E parece, assim, muito superficial, mas é muito real, porque a gente tem uma fé, a gente fala sobre isso, e a minha mãe sempre falou assim, filha, acredita que você merece, mas se mexe. Acredita que é possível, que você pode, que você merece, mas dá os passos para fazer isso. E foi isso, né, porque se eu não acreditasse, eu não tinha nem continuado. E assim, Dani, na patinação, por muitos anos eu fui uma atleta de competição individual, tive excelentes resultados, fui várias vezes campeã brasileira, aquela coisa toda. Mas eu tinha esse sonho de ir para um campeonato mundial. E eu achava que eu ia assistir, porque dentro das modalidades que eu competia, eram pouquíssimos, você tinha que ser realmente o campeão do campeão do campeão para poder ir para fora. E era uma concorrência imensa. Mas eu falava, vai ter alguma virada, eu sentia, vai ter alguma coisa que vai acontecer que eu vou parar no mundial. Então, eu não eliminei aquela possibilidade, mesmo sabendo que nas categorias que eu competia, a chance era muito remota. Eu não me conformei. Então, você consegue entender isso, que eu não excluí a possibilidade, mesmo ainda não existindo a oportunidade? E fui indo, fui indo, fui indo, porque eu já estava, assim, adolescente. Já estava lá patinando, sei lá, mais de 10 anos. E meio que naquela época, faculdade, carreira, que muitos vão parando. Porque você tem que trabalhar, daí muda a cidade. E a rotina de um atleta que está nesse nível de competição internacional é muito intensa. Então, chegou uma época na minha vida que eu patinava cinco dias por semana. Era um treino de três a cinco horas por dia. Caramba! Então, você abdica de muita coisa. Sim. E aí, eu não excluí essa possibilidade. Houve, meu, mundial, quem sabe um dia, não sei o quê. Inventaram uma nova modalidade. Caramba! Em grupo. E eu amo fazer coisas com pessoas. Então, eu sempre gostei muito mais de competir em grupo do que sozinha. Aham. Porque eu acho que é time, meu. É time, você se fortalece. Um é melhor naquilo, o outro e tal. E está todo mundo junto ali. Não depende só de você. Sim. E daí, meu, acabou que fomos o melhor grupo do Brasil. A gente ganhava todos os campeonatos. Era uma loucura. Aham. E a gente foi para o mundial, na Alemanha, 2002. E ficou em segundo lugar. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, gente, que bom que eu nunca descartei essa possibilidade. Mesmo quando ainda não havia a oportunidade. Aham. Então, eu faço essa provocação para vocês que estão aqui com a gente. Não descarta uma hipótese, mesmo que pareça algo inatingível. Quando tem que ser. Não é aquela coisa, caminha que Deus vai pondo. Aham. Põe o pé que ele põe no chão. Põe o pé que ele põe no chão.